O Saints Row novo, quando ele foi anunciado, a gente já sabia que viria algo esquisito por aí. Desde a sua revelação, os fãs não gostaram nada e ele foi um dos trailers que mais teve dislike ali quando ele apareceu. Acho que eram uns 70% das pessoas que tinham dado dislike naquele trailer. E a principal reclamação é que o jogo simplesmente não parecia ser um Saints Row. O jogo parecia ser apenas um jogo voltado para um público do Fortnite, um público bem jovem. Um gráfico bem estilo Fortnite que desagradou muito os fãs, as gangues coloridinhas e tal. E quando o jogo saiu, era aquilo que a galera confirmou, não era Saints Row. O jogo passou por diversos, entre aspas, polêmicas antes de ser lançado. Como um fã falando sobre o jogo antes dele sair no Twitter, desabafando com a empresa. E a empresa respondendo com o meme Haters Gonna Hate, por exemplo. Chamando os caras que eram fãs de longa data do Saints Row. Tentando dar uma crítica construtiva para melhorar o jogo antes do lançamento. E a empresa zoou e fez chacota com esses caras. E agora está realmente acontecendo tudo o que os fãs previram. Se você não faz o que seus fãs de longa data querem no seu jogo, seu jogo é muito difícil de dar certo. E são os seus fãs que mantêm o seu jogo. E junto com isso, o Saints Row é a principal amostra do que o GTA pode se tornar no futuro. Porque ele é um jogo que tem medo de fazer piadas mais arriscadas. Ele tem medo de ser aquele jogo mais politicamente incorreto que ele era. Talvez com medo de cancelar medo. Talvez querendo se adaptar à nova geração. Eu não sei. Mas é a prova de que isso não dá muito certo. E o jogo fica sem graça. Eu não estou falando de ter personagem feminino no caso do GTA não. Porque isso aqui para mim não atrapalha em nada. Para mim a questão é como é escrito o enredo. E se o enredo é escrito de forma com medo, ele vai ficar estranho. Vamos falar do Saints Row aqui que está sendo um dos jogos mais hateados do ano. Acho que perde ainda para o Jabba Immortal. Mas já tem notas baixíssimas lá no Metacritic. E os fãs não estão nada satisfeitos com o jogo. E vem comigo para o vídeo. Deixa o seu like e se inscreve aí no canal. Bem, eu joguei um pouquinho do jogo. Devo ter jogado umas 3 horinhas aí. E eu quero agradecer a Epic Games que mandou para a gente. Se vocês forem inclusive comprar algum jogo lá na Epic Games. Usa a nossa tag de criador na hora da compra. Você coloca ela que você vai estar ajudando muito o canal. Beleza? E o Saints Row, cara. A principal crítica do Saints Row. É justamente em torno ali do texto do jogo. O texto do jogo é ruim. É mal escrito. As piadinhas são tosquinhas, sabe? É um negócio que tem um... Você sente que teve o medo de ousar nas piadas. Teve medo de ofender. É o jogo que tem medo de ofender. Quando você tem medo de ofender, o negócio não fica natural. Não, sério, isso é perfeito. O único lugar que isso poderia ser melhor é se você pôr em uma piaça. Diner e um show, baby. Ah, por favor. Aqui nós temos um reboot da série, onde nós vamos reconstruir o Saints novamente ali. É tudo novo no jogo. Não tem nada a ver com jogos antigos. E a gente já vê logo no início que os personagens têm diálogos rasos. Nenhum personagem é muito atrativo. Os diálogos em geral do jogo são muito tosquinhos. É um bobeirinho e tal. Então é um negócio bobo, bobo. Eu já joguei o Saints Row antigo, eu joguei o 3 e o 4. E era um negócio muito mais engraçado. Era um humor mais escrachado. E não tem isso aqui, cara. Não é um negócio muito escrachado. Tem alguns momentos ou outros que de fato até são legazinhos. Mas no geral é muito ruim o texto do jogo, cara. Muito sem graça. As piadinhas são bobas. O protagonista lá chamando o outro de boomer. Nossa. Ruim. Ruim. E a gente tem esse daí como o principal problema. Outro problema é que eu acho que teve medo também na questão de alguns elementos que tinha no jogo. Como por exemplo, cara. A gente tinha uma arma clássica ali do Saints Row. Que ficou bem conhecida porque era The Penetrator. Que era um negócio de borracha ali que você podia bater nos inimigos. Era maravilhoso aquilo. E não tem nesse Saints Row. Bem, eu não serei o jogo, mas eu cheguei a pesquisar a internet inteira. E eu vi que parece que realmente eles não implementaram essa arma do jogo. E era muito zoeiro, sabe? Então a gente consegue ver desde os diálogos até na execução das armas do jogo. Dos visuais do jogo de customização. Que eram muito mais escrachados, muito mais ousados. Eles ficaram com medo de colocar. Ainda assim a gente tem alguns elementos do Saints Row. Que é uma alta customização. Uma variedade legal de roupas. Ali umas roupas zoadas também. Como tinha, mas não chegava aos pés do Saints Row antigo. E a gente tem o elemento todo da zoeira. Que ainda existe mais ou menos. Como por exemplo, você poder entrar. Eu adorava o estilo do Saints Row de você entrar no carro. Que você entrava dando uma voadora pela frente dos carros. Ali você entrava. Isso ainda se manteve no jogo. Mas, né? É algumas partes exageradas. Não chega aos pés do exagero dos outros jogos. E é tudo feito de formas mais sutil. Eu acho que é o resumo desse jogo. Esse jogo, ele é sutil. Algo que não dá. Porque o jogo era o contrário de sutil, sabe? Então você tá indo na contramão total do que o jogo era. E o jogo ainda possui diversos outros problemas. Há bugs. Muitos bugs. E em muitos momentos. Eu zanzando pela cidade. Veio na inteligência artificial. Dos NPCs. E as pessoas que ficam na rua. As pessoas que estão dirigindo. Você ter aquele sentimento de mundo vazio. De artificial. Me deu muito o mesmo sentimento de quando eu joguei o Cyberpunk, cara. Que quando acontece alguma coisa. NPCs correm. Mas eles correm de uma forma totalmente genérica. Às vezes ficam travados no canto. Ficam correndo em zigue-zague. O carro, por exemplo. Se você resvalar a pontinha do farol. O carro nas pessoas. As pessoas simplesmente falecem. É absurdo. É absurdo. A inteligência artificial é muito esquisita do jogo. Então você sente que é um mundo vazio. E é um mundo que não te dá nenhuma imersão. Nessa questão. Eu sei que o Sentis Rolos é um jogo zoeiro. E que nada precisa ser 100% realista. Mas nessa questão é algo que não tem a ver. Tem a ver com um pouco da imersão do jogo mesmo. O jogo também possui barra de HP para tudo. Os inimigos são esponjas de bala. Algo que me incomodou bastante. Não que eu não goste de jogos assim. Mas para o Sentis Rolos. Que não é muita a vibe do jogo para mim. Até os carros possuem barra de HP, por exemplo. E é muito esquisito. E os carros também se comportam de forma esquisita. Do nada os carros andam, batem. Fazem um negócio totalmente nada a ver. É uma inteligência artificial muito esquisita. E em geral tudo do jogo é meio bugadão. Você vai se deparar com muitos bugs aí. Direto. É insano, cara. Essa quantidade de bugs que o jogo tem. Ele se sente muito pouco finalizado. Juntando com isso, a gente tem um combate que é muito simples. E enjoa muito rápido. E uma coisa que esse jogo... Putz, cara. Isso daí pega também. É muito ruim. É algo que eu odeio. E que até a Ubisoft parou de fazer. Que é te obrigar a fazer coisas secundárias para progredir na quest principal. Lembra que na Ubisoft você tinha que fazer não sei quantas missões secundárias. Para você conseguir progredir na missão principal. O jogo é assim. Eles pegaram tudo de ruim e colocaram isso aqui. Não é possível. Acho que eles se reúnem e pensam. Como a gente pode deixar o nosso jogo pior? Ah, vamos colocar side quest limitando a quest principal. Você não pode fazer só a quest principal não. Você vai ter que fazer um monte de side quest. Massiva algumas delas. Para continuar na história. O combate é simples. Algumas missõezinhas pelo que eu vi são legais. Mas em geral é tudo muito repetitivo. Injoativo. Bobo. Não tem muita variedade para você fazer. Chega algum momento que você já está meio enjoado do jogo. Claro, existem coisinhas legais. Como por exemplo. Você fazer os estabelecimentos lá. Para você ganhar o dinheirinho. Algumas missões de zoeira. Até uma ou outra se salva. Mas são muito umas ou outras. Não o suficiente. Para te amarrar totalmente nesse jogo. Aí. E bem. É por isso. Né. Também. A minha reclamação. E muita das reclamações dos jogadores. A maior parte que eu vi. Foi justamente do combate muito simples e repetitivo. Foi também na questão da própria escrita do jogo. Do enredo do jogo. Das piadolas do jogo. Que não ficaram boas. Ficaram muito ruins. E só por último. Nós temos a física do jogo. Que também é um negócio alienígena. Mas eu até meio que dou um desconto. Porque é sense row. Tem coisas que a gente fala. Tipo. Ah. Por que isso acontece? É porque é sense row. Simplesmente. Mas a física do jogo é muito louca. Às vezes o carro parece que está patinando ali. Às vezes o carro parece que tem. Sei lá. Uma roda de plástico. O negócio. Sobe os negócios esquisitos. Às vezes o carro parece que está. Com a gravidade zero. É engraçado. Você pode. Por exemplo. De moto. Você consegue jogar a moto para o lado. E bater em caminhão. Por exemplo. O caminhão capota loucamente. Então é uma física muito viajada. Sabe. Mas eu até. Pior que eu até. Achei isso legal. Uma das poucas coisas que salvou. Eu gostava de ficar andando na cidade. Sei lá. Com uma motinha. E ficar jogando para o lado. Batendo os caminhões. Voando. Eu. Eu. Achava graça nisso. Pelo menos. Mas é muito viajada. Essa física do jogo. Mas isso aí. Até dou desconto. Eu acho que eu não vejo. Como um ponto. Negativo. Total. Só alguns momentos. Que realmente fica bizarro. Mas isso daí. É o sense row guys. Basicamente. Era tudo aquilo que a gente esperava. A gente esperava. Que seria um jogo fraco. Eu já estava esperando. Que seria. Essa nota aí. Em três. Dois. Dos fãs. Porque. A empresa em nenhum momento. Quis ouvir a galera. A empresa em nenhum momento. Falou. Galera. A gente vai escutar vocês. A gente vai mudar tal coisa. Mas a gente vai querer manter. Manter um diálogo legal. A gente vai querer. Manter o design do jogo aqui. Né. Porque a gente quer fazer um negocinho. Para atrair alguns novos jogadores. Mas a gente vai manter a essência do jogo zoeira. Confia em nós. Né. Não. Eles só fizeram isso depois. Que eles falaram. Confia na gente. Depois deles tratarem mal os fãs de longa data. Chamar eles de haters. Depois todo mundo já está contra o jogo. Mais ainda. Né. E aí. A gente já sabe. Esse daqui é um dos piores lançamentos desse ano. Né. É. É um jogo que não está tão barato. Então. Já sabe. Né. Não vai comprar isso aqui. Não vale a pena. Talvez lá na frente. Uma ótima promoção. Você queira ver. Queira dar uma desestressada. Uma zoada. Né. Sem muito compromisso. Isso aí talvez você possa pegar. Porque é um jogo que você joga muito sem compromisso. Sem estar estressado. Sabe. Para você ficar. Não ficar reparando os defeitos do jogo. Se você gostava do Saints Row. Tá. Mas. O 3. O 4. Tá aí. Eu acho que vale a pena mais rejogar esses jogos. E. Enfim. Né. Isso aqui não é uma análise. Tá gente. Eu só estou falando pelo que eu vi até agora. E pelo que a galera está reclamando. E realmente. Pelo que eu joguei até agora. Aquilo se persiste até o final. Então não tem uma melhoria. Tá. Depois. Não vai para frente do jogo. Enfim. É isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande beijo. Um grande abraço. Um beijo do popô. Tchau.